Vem trazer Teu problema e desolação Vem tirar Toda mágoa Do teu coração Vem agora Buscar amparo em quem tem Perfeita condição Para te dar o bem Vem meu amigo Feliz De novo está Vem trazer Tua alma Abatida E descansar De uma tão grande investida O inimigo Deseja sempre derrotar Mas Jesus te estende a mão Para te ajudar Vem meu amigo A Cristo aceitar A Cristo aceitar Oh Vem agora Buscar amparo em quem tem Perfeita condição Para te dar o bem Vem meu amigo Feliz De novo está Vem meu amigo